E quando ele perdeu o cinturão Como que foi o baque pra vocês Pra ele Como que vocês absorveram isso Porque ninguém esperava O cara lá era o azarão Ninguém esperava, mas aí A gente foi pra Vegas Numa sexta-feira a gente foi pra Vegas A gente saiu de Los Angeles Indo pra Vegas pra luta Eu me lembro que ele O chamou no escritório da academia dele Ex-academia Me chamou Vamos lá trocar uma ideia Ele falou Se eu ganhar essa luta Eu vou Vou entregar o cinturão, eu tô cansado Eu Eu não criei meus filhos, meus filhos estão crescendo Eu não tenho tempo de ficar com a minha família Eu só treino e viagem Se eu ganhar eu vou entregar o cinturão Cara, quando ele falou Se eu ganhar Aquilo ali me deu Me deu um estalo Porque ele nunca falou isso pra mim Ele nunca Se Ele fala assim Neste Vou ali e já volto Fica aí Vou ali e já volto Vou trazer o cinturão Vou trazer o cinturão de volta E aí Você escuta do cara falar Se Já Já queria entregar Já Não queria mais Então Eu fui pra luta Não na esperança Não achando que ele ia perder Mas eu fui pra luta Já com Pô O cara tá cansado Eu entendi A mensagem dele Eu tava sem fome Tava cansado Já Daquilo Então Quando aconteceu Pra mim não foi um choque Entendeu Lógico que da forma que foi Foi um choque Eu não esperava nunca Eu ia ser nocauteado Foi a primeira vez Que eu vi o Anderson Ser nocauteado Daquela forma Mas eu já Esperava que realmente A gente pudesse Não ter mais Porque já não tava Com essa vontade mais Então E pra mim Compreensível Porque eu acompanhava A vida do cara Então eu sabia O quanto que era De sacrifício Que o cara tinha que fazer E de De abrir mão De família Abrir mão de muita coisa Até da própria Tranquilidade dele De não poder andar na rua De não poder ir no shopping De não poder sentar Num lugar pra comer Porque eu não conseguia As pessoas não deixavam Então eu falava Pô, realmente O cara cansou E aí Foi Assim Aí eu fiquei preocupado Com ele Apesar disso Aí quando eu acordei De manhã Eu me lembro Que eu liguei Falei E aí cara Tá tudo bem Ele falou Mestre Tirei um peso Das minhas costas Pô, como eu tô Como eu tô bem hoje Vamos sair Eu não tomo um café Aí eu Entendi Né cara Caralho que dá Eu entendi Que realmente deu O momento deu Depois ainda Teve que fazer Uma revanche Aí que Estourou Aí que Foi péssimo Cara Você vê Foi péssimo Não era pra fazer E aí estourou a perna Aí foi Foi uma Uma bola de neve Que foram coisas acontecendo Atrás de outras É, mas até o cara Entender É foda Porque o cara Era mágico Não era difícil O cara Além de ganhar O cara Passeava Passeava E fora Fora o lado Do show Que ele fazia Fora o lado Da promoção Chegava num ponto Que as vezes Pegava até mal Pra ele Tipo assim Pô, o cara Tá humilhando O adversário Chegava Nesse patamar A gente fala Pô, mas o Anderson Humilha Não, não Humilha, cara O jeito dele lutar Estratégia Ele frustra o cara Ele entra na mente Do cara ali Vai frustrando O cara E o cara Realmente frustra E aí Meu irmão Ele começa Ele começa A disparar Terror, né É, mas é A estratégia que ele tinha Ele tem essa coisa Dele É dele É natural Ele é um cara Que frustra Se ele quiser te frustrar Que agora Ele fala uma coisa Ele vai ficar Ele faz isso com o repórter O repórter faz uma pergunta Ele respondia uma coisa E o repórter ficava Tentando entender Pô, eu perguntei uma coisa O que esse cara respondeu Aí frustrava a cabeça Dos caras É dele É da natureza Do cara Então ele usava isso Muito bem na luta Sempre Sem faltar o respeito Com ninguém É estratégia E mas ele parece Ser um cara Muito respeitoso Com os mestres Ele parece ser um cara Que leva a arte marcial Para a vida É, cara Ele tem Ele preza A tradição da arte marcial Do respeito Sabe Essa coisa Do respeito Ao mestre Os treinadores Mas aos mestres Realmente Ele sempre Respeitou muito E sempre Cobrou muito Dos outros Os mais novos Ele não admitia Pô, ele não admitia Falta de respeito Se alguém Se alguém Desrespeitasse um pouquinho Ou se ele desse uma vacilada Ele já ia lá Na hora E já Aí, meu irmão Já era Já era Já era Sal Já era O sal Ele tem O Anderson Realmente Ele tem Ele tem A arte marcial Realmente como Estilo de vida Sabe? Estilo de vida Como foi um Bruce Lee Ele é muito assim Realmente Ele não é só um cara Que vai lá E ganha o dinheiro dele Ele é um cara Que faz Porque ele ama A arte marcial E é um cara Que treina até hoje Cara Tá com 46 Treina Mas treina assim Quando tem luta Treina Quando não tem luta Treina Ele treina o tempo todo Ele não para de treinar É um cara que não para de treinar Não para de estudar Não para de ensinar Se ele não tá treinando Ele tá ensinando alguém A lutar Né? Então isso torna ele Um cara muito diferenciado Assim Do que tem Do que eu vejo No business hoje Do MMA Né? Porque tem muita grana Né cara? Sim Muita fama Hoje tá rolando É dinheiro É fama Muito rápido Né? Então você vê Que muitos vêm Mas não tem esse Não tem essa Estrutura Essa formação marcial Você vem da escola também Né? Você tem Quando você tem Uma boa escola marcial E principalmente Da antiga Né? Era muito assim Né cara? Tinha Você tem todos Os princípios Da arte marcial Que você leva com você Pra onde você tá Você Você sabe que você é um cara marcial Ou seja Você é um cara que Tem o poder Você tem o poder Você tem o poder De Dominar uma pessoa Não vou nem falar assim Machucar Mas você tem o poder De dominar uma pessoa Você sabe como dominar um cara Independente da situação Tá? Se é numa rua Dentro do elevador Dentro de uma parada Você Você sabe Né? Você 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 tira assim E fala Já sei por onde eu vou Sim Um lutador marcial Sim Já sei como é que eu paro Esse cara Né? E ele E ele Ele tem Ele tem isso E ele levava isso Pra luta Cara Né? E fazia aquele show Aí que você vê O cara dava um show Ele parava o cara De um jeito que ninguém Pô Como é que o cara Fez isso Você vê que ele E era estudado Né? Estudado Era estudado Tudo que ele fazia Era estudado Não era uma coisa assim Não De arriscar Porque eu vejo Muitas vezes Lutador que arrisca Um golpe Assim Não arriscou Ele não Ele Meu irmão Ele ensaiava Aquela Ó Ele falou que ele Ensaiava aquele chute Com o Vitor Ó Ensaiava Meses 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 Cara Ele fica ensaiando Ele Tá Vou pegar assim Tô aqui Mestre Vou fazer isso aqui De fato Tu via lá Assim Bum Aí ficava ali Aí tu via Todo dia O cara Hora Fazendo aquele negócio Realmente Cara muito dedicado Né cara Dedicado Não é à toa Que foi Quem foi Chegou onde chegou Sim Chegou muito longe Que legal Que bacana Essa relação De vocês dois Tchau Tchau Tchau